Música Gente, nós estamos falando sempre do que é avaliação ponto a ponto. Agora eu quero mostrar para vocês como funciona. Vocês vão ver na íntegra o funcionamento do ponto a ponto e como ele é diferente de tudo que você já viu. Vamos trabalhar com o ponto a ponto agora. O Sr. Urbano, que é o nosso técnico, um homem de muita experiência no ramo, vai acompanhar toda a parte para que você em casa veja o que é diferente do ponto a ponto. Como o ponto a ponto é superior a tudo que você já viu. Isso é respeito. O Sr. Urbano acabou de chegar daquele teste de percurso, que ele andou com o carro, fez um trajeto para experimentar como está o carro e agora nós vamos fazer a avaliação. Ele vai dar uma olhada na parte mecânica do automóvel, ver se a parte de lataria está tudo em ordem, se não houve nenhum impacto dianteiro, se os faróis não têm infiltração. Esse é um sistema mais ou menos normal em todas as avaliações. Aqui é apenas uma etapa. Você vai ver por aí que essa é a avaliação que todo mundo diz como perfeita. Não sim, não. O sistema nosso é absolutamente diferente, como vocês estão vendo. Isso é apenas mais uma etapa. Nós estamos aqui finalizando a segunda etapa dessa avaliação. Isso é o sistema sim. Agora nós vamos para a terceira etapa. O sistema de ponto a ponto, estamos vendo o eixo traseiro em condições legais, perfeita. A parte de baixo do carro, não temos amassado nenhum nele. O motocinética, perfeito. Câmbio, não tem vazamento nenhum. Ao lado de cá, o motor, parte de baixo do motor, não tem vazamento, está perfeito. Temos o radiador que não tem nada, nenhum defeito. Perfeitíssimo. Esse é o sistema ponto a ponto. Vocês acabaram de ver como funciona o sistema ponto a ponto. E eu faço uma pergunta a você que está nos vendo agora. Essa avaliação não é a verdadeira avaliação. Aquela voltinha que dá no seu carro e a pessoa propõe um preço muito abaixo do que ele vale. Você hoje vai fazer uma pergunta. Isso é honesto? Não. Honesto é ser feita a avaliação como nós fazemos. Aqui no Carrefour, através do sistema sim, nós te aguardamos para esse tipo de avaliação. Tchau. 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 Tchau.